Caldo de cana e fé Então, época de carnaval Aqui não tá tão lotado porque eu tô afastando um pouco dos blocos Só que no geral as duas estão muito lotadas Meio caos no trânsito E eu vou treinar porque Aqui não tem nada melhor pra fazer no carnaval do que treinar Então é isso, talvez eu encontre o Pierre, o Luca Eu não sei, pico no catete ali Sai o metrô do catete? Aqui é o erro do catete, tu segue e tu chega nesse pico aqui ó Pierre chegou no rolê? Eu vou falar pelo meu corpo Caralho Caralho Caso vocês não saibam a bruxa tá pegando todo mundo aqui Quando não é um é outro né? Cara, eu cheguei no pico, fui pra aquecer Mandar passada, passada Cri ali, o meu pé escorregou, deu só Cara, literalmente, eu só achei que eu tava, tinha o coco Eu caí de costas no coco, só que deu muito réu, viu? Quase que era coco, não era concreto É, eu até fiquei suave, só que o meu golpe deu doido Só pra continuar treinar, agora o Pierre Cara, no meu caso eu fui fazer as passadas bobeiras, só pra testar E meu pé vai testar E aí vem com a... Mano, isso é uma faca, mano Tá meio fundinho É a bruxa tá pegando geral, geral se fudendo Só que faz parte Você tava postando vídeo de qualquer jeito, atendendo pra caralho de qualquer jeito Então... Todo domingo É isso, cara Não se esqueça de mostrar pros seus amigos, se que a gente é bravo isso Compartilha com tua mãe Ah não! Não! Ah, vou ralar o Pierre Tá chovendo pra caralho E aí, caralho Deixa logo o like, porque olha o que a gente faz pra gravar o vídeo Ajuda a gente, porra, é isso? Então, tava chovendo A gente veio pra praia Porque na praia não tem perigo de escorregar Acabar o pé, se fuder em muros, caralho a quatro Então a chuva não atrapalha tanto É, a gente vai dar uns giros daqui pra cá, porque tá um cenário bonito E solta o play, Picasso Tá, rendendo uns giros bolados Então, se pra gente vai malhar agora É isso? É isso Tá bom Vou fazer físico na chuva Vai, vai, vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri